Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na Gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom Vagabos, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, você não vai se arrepender. Enfim, manos, para começar, eu quero falar sobre a skin Cartoon do Miausco. Bom, no vídeo de ontem eu comentei sobre o teaser anunciado pela Epic Games a respeito da skin, e hoje eles colocaram no Twitter essa imagem aqui, mostrando definitivamente então essa versão Cartoon do Miausco. E mano, sinceramente, essa imagem ficou muito bonita, eu sou muito fã, tá ligado, desse formato Cartoon. Olhem só a lhama ali no lado esquerdo, ficou muito legal, né, a lhama no formato Cartoon. Até o drop aéreo, né, com olhinhos, ficou muito engraçado. E tá aí, né, no centro da tela, então, o Miausco, na sua versão Cartoon. E como essa imagem, né, foi divulgada hoje por eles, possivelmente hoje à noite, a skin vai ser lançada na loja, tá? Não é confirmado que ela vai ser lançada hoje, mas eu acredito que sim. Se não vai ser hoje, vai ser nos próximos dias. A gente não sabe, né, quantos e-bugs vai custar a skin, mas eu acredito, né, que vai ser em torno aí de 1.500. Eu não acho que vai ser uma skin lendária, eu acredito que vai ser uma skin épica, mas enfim, né, se você gostou aí da versão Cartoon do Miausco, fica esperto. A skin vai ser lançada na loja muito em breve, quem sabe hoje à noite ainda. E pra galera, né, que tá comentando se vai ser um estilo pro Miausco, não vai ser, tá? Vai ser uma nova skin mesmo, aí que tá sendo desenvolvida pela Epic Games, pra você poder comprar na loja aí na sua conta. E olhem só, mano, outro assunto que eu quero falar sobre a loja, é a respeito do pacote do Batman. Bom, o pacote, né, do Batman Zero foi lançado recentemente, e tipo assim, mano, uma coisa que a galera percebeu, é que se você conseguir o Asa Delta do Batman, através do segundo código dos HQs, o preço do pacote fica muito mais barato, custa apenas 900 e-bugs, como dá pra ver na tela. Ou seja, esse usuário, né, conseguiu o Asa Delta do Batman, através, né, da compra do segundo HQ, tá ligado, que você consegue Asa Delta, e o pacote na loja, né, custa somente 900 aí, pra você conseguir a skin, picareta e tela de carregamento na conta, tá? Então, se você comprou o segundo HQ do Batman, e ainda não chegou na sua casa, espera até chegar, pra você resgatar Asa Delta na sua conta, e logo em seguida, né, você pode comprar o pacote por um preço muito, muito mais barato, né, você consegue aí poupar muitos e-bugs, uma parada realmente muito legal, né, pra quem comprou o segundo HQ aí do Batman. E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito dos desafios que foram liberados hoje de manhã, tá? Foi liberado, então, os desafios da semana 8, então, se você tiver alguma dificuldade em fazer, dá uma conferida no vídeo que eu postei mais cedo, tenho certeza que vai te ajudar bastante, eu dei algumas dicas lá, né, que você vai completar os desafios aí o mais rápido possível. E, manos, olhem só, outra parada que eu acho interessante discutir é a respeito dessa sugestão postada no Reddit pelo usuário chamado Speed. Olhem só, a sugestão dele é de você testar itens na loja antes de comprar, e essa opção de você testar, eu já tinha comentado, né, como sugestão um bom tempo atrás, mas ele fez um vídeo, né, demonstrando a sugestão dele, que é pra você testar como se fosse, tipo, num mapa, do modo criativo, alguma coisa assim, o que deixa a função muito mais interessante. Enfim, olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, ele fez, então, essa mini arena no modo criativo, que é onde você vai parar, né, quando você clica, então, em testar o item na loja, e nessa arena você pode testar qualquer tipo de item. A skin, né, obviamente, você vai estar ali utilizando, você pode ver o envelopamento da arma, você pode também, né, testar o som da picareta, que é uma parada que eu achei muito legal, já tem, né, a reprodução do som na loja, mas às vezes engana, tá ligado? Acho que o som, tipo, na gameplay é muito mais interessante, e ele também, né, colocou um jump para você testar a asa delta. Manos, eu, sinceramente, gostei demais dessa sugestão, eu já tinha comentado, né, sugestões como essa no passado, de testar itens na loja, só que essa parada que ele fez, né, de uma mini arena, pra você clicar na própria loja, você é direcionado para essa arena, eu achei muito mais interessante, porque a galera, né, não entraria, de fato, na partida para testar o item, isso não ia dar certo, e sim, né, somente testar o item nessa mini arena, né, vou dizer assim. Eu gostei muito dessa ideia mesmo, né, dê uma olhada nos comentários, o pessoal gostou bastante também, né, mesmo assim, deixa nos comentários a sua opinião, se você gostaria que essa função, né, fosse colocada na loja, e eu acho que isso era muito útil, porque muitas vezes um item engana bastante quando tá na loja, parece muito mais legal, seja uma skin, uma mochila que você tá afim de comprar, mas na gameplay, de fato, na partida, o item é bem diferente, né, a gente tem que combinar que tem alguns itens que enganam bastante, tá ligado? Então, eu acho que essa função ia ser muito legal, né, pra galera não, digamos que, se enganar a respeito do item a ser comprado na loja, enfim, eu achei uma sugestão, né, bem bacana, mas é claro, não é confirmado que isso vai chegar no jogo, apenas uma sugestão, né, postada no Reddit, que eu achei legal, né, mostrar pra vocês. E galera, hoje foi anunciado pelo Epic Games uma novidade bem interessante a respeito de Semanas Selvagens. Começando hoje, toda semana, vai ter um novo tema, vou dizer assim, da gameplay, né, que pode mudar bastante o seu jeito de jogar, tá? Olhem só o que tá escrito aqui. A Semana Selvagens esquentam o combate com fogo contra fogo. Disseram que a ilha tinha ficado selvagem, e isso foi só o começo. A partir do dia 6 de maio, né, ou seja, hoje, a ilha receberá Semanas Selvagens. A cada semana, uma nova dinâmica de jogo terá destaque. Mudanças constantes que vão fazer você repensar suas estratégias. A primeira Semana Selvagem, fogo contra fogo. Vagalumes e arcos de chamas vão esquentar as coisas. Eles estarão disponíveis em maior quantidade, e a pistola sinalizadora do capítulo 2, temporada 3, volta para incendiar tudo. Botar fogo nas estruturas dos inimigos nunca foi tão fácil, o que vai facilitar a tarefa lendária dessa semana. Além disso, o fogo causará mais dano, e se espalhará mais rápido que antes. Fogo contra fogo chega para ferver as batalhas, do dia 6 de maio, ou seja, hoje já começou, até quinta-feira da próxima semana, no dia 13 de maio. Uma semana inteirinha, de uma quinta-feira a outra. As Semanas Selvagens seguintes devem começar em 13 de maio, 20 de maio e 3 de junho. Para mais detalhes, fique de olho em fortnite.com, ou nas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima semana Selvagens. Ou seja, mano, nessa semana, então, vai ter o tema de fogo, né? Voltou, então, para o jogo a pistola sinalizadora. Acredito, né, que na próxima quinta, ela já vai voltar para o cofre de novo, né? Vai ficar somente nessa semana. E armas que têm a ver com fogo, né? Foram bufadas por conta desse tema. Então, mano, se você joga bastante modo competitivo, com certeza, Semanas Selvagens é uma parada importante, né? Para você ficar de olho. Vamos ver, né, então, quais vão ser os temas das próximas semanas ainda implementadas pela Epic Games. Mas é um negócio que eu achei bem interessante. Lembrando, né, como eles falam aqui no final, vai ter a Semana Selvagem na próxima quinta, dia 13 e dia 20, e também no dia 3 de junho. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você gostou, né, aí do Miauscul na versão cartoon, para você ficar ligado, possivelmente ele vai ser lançado na loja, né? Quem sabe hoje à noite. Então, se você curtiu a skin, né, já vai preparando os e-bugs aí na sua conta. E vamos combinar, né, que essa arte aí que a Epic Games fez em homenagem à skin, ficou muito legal. Espero que essa imagem vire uma tela de carregamento no futuro, né? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande, né, para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E também, né, para comentar a opinião a respeito da sugestão que eu mostrei no vídeo, aí de testar itens na loja, né, através, digamos que da mini arena que o cara fez no modo criativo. Achei um negócio muito legal, que poderia ser muito útil, né, com certeza. Mesmo assim, claro, quero saber todas as opiniões aí de vocês. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!